E aí galera, tudo bem com vocês? Muito bom dia, 9h35 da manhã desta sexta-feira, dia 8 de dezembro. Vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas especulações do mercado, tá? E vamos falar aqui um pouquinho também a respeito de Lucas Fernandes, tá? Importante a gente falar sobre isso. O Botafogo vai tentando reformular a sua equipe ou qualificá-la, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. A gente já tinha feito um vídeo ontem, né? Mostrando algumas situações especuladas no mercado, especuladas aí na... Inclusive eu quero fazer uma reflexão sobre isso, né? Nas últimas horas a respeito do Botafogo, tá? A gente tinha visto aí uma situação do Eduardo, que de acordo com algumas páginas da Arábia Saudita, estaria de saída pra um clube da segunda divisão de lá. Eu apurei que isso não é verdade, o que não significa que o Eduardo não possa sair pra algum clube, tá? Aliás, qualquer um tem a possibilidade de sair. Eduardo tem contrato até 2025, um dos contratos mais longos do Botafogo, certo? Tiquinho é enxergado, né, cara? É visto dentro do clube como uma peça fundamental de manutenção do Botafogo. Eu acho que é importante separar as coisas. A gente tá puto com algumas situações? Tá. Mas o Tiquinho não deixa de ser o nosso jogador mais qualificado, certo? Então é muito importante isso. Tivemos também o Adrielson eleito, o melhor zagueiro do campeonato brasileiro na seleção da bola de prata, se despedindo pro Lyon, assim como o Lucas Ferri também tá se despedindo pro futebol francês. Não procede que Tiago Nunes pediu o Nicão, tá? Isso é uma informação que ela não procede, beleza? E temos as situações aí de jogadores que estão de saída do Botafogo, certo? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade, tá legal? Primeiro de tudo, eu peço a ajuda de vocês. São nove da manhã, últimas horas pra você votar em mim no prêmio do TikTok. Eu fui indicado, esse é o troféu de indicado. Eu quero ganhar o prêmio de vencedor da categoria Medalha de Ouro 2023, que é a categoria de esporte, de criação de conteúdo esportivo. Tô concorrendo com o Fred, tô concorrendo com o Casimiro, tô concorrendo com o Felipe Mota, que é um jogador de basquete. Tô concorrendo com o meu amigo Rodrigo do canal Vamo, então vou pedir aquela moral, cara. Vota em mim, são as últimas horas, tá? A votação se encerra às 11h59 desta sexta-feira. Vou pedir a moral de vocês pra vocês votarem em mim e vão pra cima. E além disso, é importante a gente destacar, tá legal? O Campeonato Brasileiro acaba, mas as promoções da CTO não, certo? A gente, inclusive, vai ter uma rodada insana, frenética e decisiva de Campeonato Inglês nesse fim de semana. La Liga, a gente vai ter Real Madrid, a gente vai ter Barcelona e Girona, Girona que lidera em número de pontos do Campeonato Espanhol com o Real. E na semana que vem a gente vai ter a última rodada, além da última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, a gente vai ter a definição do Grupo da Morte. A CTO tá com as melhores promoções pra você ver e você poder palpitar em quem vai passar nesse grupo o PS... O Borussia já passou. Se vai ser o Milan, o Newcastle ou o PSG. Eu tô torcendo muito o PSG ser eliminado, tá? Então, utiliza o código BROWN e 20% de bônus em freebet pra você palpitar. Além disso, a gente vai ter a abertura também do Mundial de Clubes com o primeiro jogo entre Allenthal e Benzema contra o Auckland City, valeu? O link tá aqui na descrição, não perde tempo. E agora a gente fala aqui sobre Lucas Fernandes. A informação da manhã desta sexta-feira é de que o Botafogo não vai exercer, de fato, a opção de compra de Lucas Fernandes, beleza? E isso vai acontecer com outros dois jogadores, muito provavelmente. Além do Lucas Fernandes estar voltando para o Portimonense e o Botafogo não exercer a opção de compra de 20 milhões de reais do atleta. O Botafogo também não deve pagar isso pra Gabriel Pires, que pode voltar para o Benfica. Eu, sinceramente, eu tentaria negociar a situação do Gabriel Pires. E o Di Plácido, que deve retornar à equipe do Lanús. O Botafogo não vai pagar ali o passe de um milhão de dólares, tá legal? Também tem uma situação referente ao Luiz Henrique. Luiz Henrique também tem uma... tem um passe muito caro, né? Não atingiu as metas ainda, mas o Luiz Henrique tem um passe muito caro, né? E com isso, ele custaria aos cofres do Botafogo 42 milhões de reais. Se tornaria a compra. Assim como o Luiz Henrique foi a venda mais cara da história do Botafogo, ele também foi a compra. E o Luiz Henrique teve muitos altos e baixos ao longo dessas últimas... desse um ano e meio, vestindo a camisa do Botafogo. Ele chegou muito mal. aí começou a ir muito bem. Assumiu titularidade. Começou a jogar um absurdo, uma barbaridade. E decaiu junto com o time. É aquilo. Eu acho o Luiz Henrique um jogador descartável. Acho ele uma merda. Ele tá mal demais. Mas eu não acho ele descartável. Eu acho ele um bom jogador que oscila, tá? E por ser um bom jogador que oscila muito, não é um cara que ele vai pegar a titularidade absoluta. Hoje o titular absoluto do Botafogo na ponta esquerda é o Vitor Sá e tem que continuar sendo. Acho que ele joga muito. Não dá pra você meter 42 milhões de reais num jogador que é muito inconstante, que é um reserva. Então, assim, ou o Botafogo diminui esse preço, ou o Botafogo prorroga o contrato de empréstimo do Luiz Henrique junto ao Olimpique, ou um abraço, vira que segue, o Botafogo vai ao mercado pra buscar outro ponto. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Forte abraço. Tamo junto. Continuem votando, rapaziada. Continuem votando. Falta pouco. Faltam poucas horas pro fim da votação. e no dia 12 eu estarei lá em São Paulo para saber se eu ganhei o prêmio ou não. Fui!